Salve, salve família, salve, salve cadelada, suave meus parceiros, e aí cadel? Ficou legal a entrada, tô aqui treinando a meia hora rapaziada essa entrada, aí rapaziada A parada é o seguinte pai, hoje a gente vai colar numa praia longe, tá ligado? A gente tá aqui esperando o busão, e mano, tá chegando já pai, fala aí cadelo É busão barra Uber Barra Uber né, eu falei busão tio? Falei busão, ah não, eu falei Uber tio É nosso patrocinador rapaziada Ah tio, Uber já chegou família Nossa, já deixava um cheiro aí ó Fechou, acho que aqui na unha do lado, tá chegando aí Onde que é, cadê ó? Não sei não cara, vamos dar sorte aí até ali na frente Achamos o nosso Uber Mano Aí, vamos aí Cadê, cadê? Por aqui, por aqui né, cara? Ó, aqui ó É só colocar elas deitadas assim, tá ligado? Assim ó Traga elas por aqui, pro lado de cá Por lá daí? É Vem com elas pro lado de cá Olha o primeiro que tá com a capa, mano Esse lugar aqui é preto Põe com as quilhas lá pra baixo ou pra cima? Pra cima Pra cá Pra cá Pra cá Aqui eu venho pra cá Deixa eu ver qual é a boa Entendeu? Aí fica mais fácil pra colocar Aí tem que só a gente ajustar o banco Pode ter, ó É nóis Deixa eu ver lá Já era, partiu família Já era, Cadê Elos Bora E aí mano, tranquilão? Sou lá, meu Da hora Mano, vai sair no meu canal lá, tranquilo? Dá um salve lá Tamo junto O único Uber que quis fazer a corrida pra vocês É, então Realmente Pior, eu tô ligado como é que é, parceiro Não tem nada aqui na vermelha, rapaziada Mas Provavelmente lá no Félix vai estar irado, mano Tenho certeza vai ter uns tubos, rapaziada Vocês vão gostar, viado Então é mala aqui também, hein, Cadê Elos Você viu? Você nem chegou a ver, né, velho? Eu não vi, cara Você perdeu, velho O cara tava moscando, olhando pro poste, né Nossa, tamo olhando pra rua e perdi a visão, rapaziada Vou ver no vídeo depois Vai ver no vídeo, nossa Eu vou colocar o som pra nós Vou colocar o som Peraí Ai Foi mal Cara, quase erra com meu dente Vocês viram, né, Félix? Hã? Tava debaixo das prensas aqui No seu banco, peraí No meu celular, né Seu celular Aí, rapaziada, quase... Quase que eu esqueci o celular no Uber, mano Ainda bem que eu não... Tava ligado, né, Nuno? Chegueira Nossa Mano, pior que tem onda, viado Tem alta, tio Não vai colar lá no canto esquerdo, rapaziada Rapaziada, antes de mais nada, rapaziada Antes da gente começar essa aventura muito louca aí Mano, compartilha com seu amigo esse vídeo, tá ligado? Vamos espalhar esse canal magnífico pra mais galera, tio E deixa aquele likezão, né, rapaziada Muito importante, né, Cadê? Fala aí Não pode esquecer, foi Tirada a caixa, hein, viado É Tá Esquerdão, né Vai Vai, rapaziada Mas vai ficar aqui no cantinho esquerdo, tá ligado? Tem umas esquerdinhas quebrando ali Tem umas direita ali também Mano, tem meio metro na série, tio Bora se acabar, né, moleque, Zica Até... Até oito horas da noite A gente não está aqui na praia, tio Acompanha até o final aí o bagulho, tá ligado, rapaziada? Pula nada Mano, vamos ver como que é aqui, rapaziada Vamos entrar no meio do mar Será que tem algum portal? Isso é uma bichona Viado, velho Mano, vamos pra água, viado Viado, que susto, viado Cê é louco Caraca, não tá pegando Tá saindo, né, caro Cê é o que? Pegou sol, né Rapaziada, o mar tá irado, tio Mano, vamos pegar o barril aqui, ó Tá ligado? Ela vai surfar de barril agora, cadê? Ué Ah, tá aqui, ó Achei Mano, será que é de céu? Ai Eu vou tirar, né, tio Vai que o bagulho... Alguém tá surfando aqui, se machuca Mas o bagulho sumiu, cadê? Caraca Ué, tá ali Tem que pegar ali, mas tá quebrando muita onda, família Será que eu vou conseguir? Ué Desapareceu, mano Mano, ficar esperto aqui Olha só, gente Ué Mano Vou pegar o jacaré Nossa Olha essa série Cê é louco Caraca, não vai dar pra pegar o barril, não, véi Deixa pra lá Não dá Mas é 13, caralho Bora Toda hora tá dando um número igual pra você também, hoje? O que é, mano? Da hora, tem um cuidado? Da hora Caraca O que é, vim? Nossa, que outro na cara aí, cara? Nossa, então tá embaçado lá dentro, Alex? Caraca, mané Até amanhã Pode ser Pode ser Não dá pra pegar o outro aí, Alex É nóis Bora Mano, tá foda, os caras te machucou aí, mano É, os caras te machucou aí? É É, tá racinho Tomar cuidado 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 Bora, Nô Rápido Rápido Mano, tá um buracão, rapaziada Mano, olha os tubos, cara Mano, olha os tubos, cara Mano, olha os tubos, cara O bagulho aqui vai ficar radical, hein, hoje, cadê ela? Vai com medo, rapaziada Tá radical, mano Fala pra galera como que tá Tá foda, né, velho? Rapaziada, tá assim, ó Não se Tá Vou botar pra dentro, é? Tá dentro, rapaziada Jogar pra dentro e Achei lá, foi um menino lá fora Caraca Que direita, man Cê é louco Quebrou Tubo de aéreo Caraca, velho Vi Mano, eu peguei um tubo e bodei o aéreo rodando, cara Deu? Tirado, cara Tava com o corpo inteiro Tirado Caraca, mano Glória a Deus, hein Aí, rapaziada, olha como é que nós tínhamos a frente Quer dizer, espera a onda Que feijão Ó Vou jogar lá dentro, mano Vou jogar pra dentro Se foda Fechou Fechou, moleque Fiquei com medo É a ganja Olha só esse paraíso, mano Cê é louco, tio Mano, fé isso é fenomenal, tio Além de rolar vários tubos Tem uma beleza Fica-te-fly Tu me deu ruim Vai, 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 vai Vai, vai Faltou algumas remadas ali, cadê? É É É a frase que você vai Olha, se a gente for aéreo, não Ah, não vai dar, não Nossa Olha que a esquerda, cadê? Caralho, que caldo, viado Que caldo Caraca, pode quebrosei Nossa, caiu em cima do pau, mano Caralho Olha aí Olha aí, nós Nossa Vou voltar lá dentro do tubo Olha o tubo, nós Que fio, nós Não deu É que é tubo, hein Ah Vamos voltar, né Pegar uma chegueira aí, rapaziada A gente vai colar lá no Itambuco agora Melhor Ah Porra Parquei Itambuca, né, pai Obrigado.